Música Olá, boa tarde, boa sexta-feira, o Tudo A Ver começa agora ao vivo e com uma polêmica. A morte trágica da cantora Amy Winehouse, provavelmente por uso abusivo de álcool, silenciou para sempre. Raul Seixas e Cazuza, gênios do nosso rock, também sofreram com as drogas. E o pior, perderam a batalha. No universo de quem já teve ou tem tantas possibilidades, a droga entra como uma experiência nova. Britney Spears tinha apenas 14 anos quando começou a usar drogas. E experimentou de tudo, anfetaminas, êxtase e até remédios usados em cavalos de corrida. Com o vício, vieram crises nervosas e muitos escândalos. Para tentar deixar o vício, Britney pegou um jatinho e foi se tratar nesta clínica, em Antigua, uma ilha do Caribe. Por causa do vício em drogas, o ator Robert Downey Jr. ficou preso um ano nesta cadeia, no estado americano da Califórnia. O local é um conhecido centro de reabilitação para drogados. Robert Downey Jr. foi preso por posse de heroína e cocaína.